Música Muito em breve algo esperado vai acontecer E pra sempre vai mudar a história desse mundo A igreja noiva preparada do cordeiro vai subir Pra com o noivo se encontrar Os jornais do mundo inteiro vão anunciar Que milhares de pessoas desapareceram em todo lugar É o povo escolhido e aqui perseguido Mas que não desistirão Jesus veio buscar Carros irão se chocar Mortos vão desgovernar Aviões irão cair Trens vão desencarrilhar Navios vão naufragar porque Já não está Jesus Cristo arrebatou Eu também vou subir Vestida de branco ao chegar a hora A peleja aqui é grande Maior é a vitória Quando chegar na glória Eu também vou subir Porque essa terra não é meu lugar A igreja aqui de passagem está Nosso lugar não é aqui É lá no céu Em um novo lar Carros irão se chocar Mortos vão desgovernar Aviões irão cair Trens vão desencarrilhar Trens vão desencarrilhar Navios vão naufragar Porque Já não está Jesus Cristo arrebatou Eu também vou subir Quando nas alturas eu encontrar Rosanas para sempre eu irei louvar Só ele é santo Eu também vou subir Vestida de branco ao chegar a hora A peleja aqui é grande Maior é a vitória Quando chegar na glória Eu também vou subir Porque essa terra não é meu lugar A igreja aqui de passagem está Nosso lugar não é aqui É lá no céu Em um novo lar Em um novo lar Em um novo lar Em um novo lar A igreja aqui é grande